O Centro de Formação Comorro Childhood Center realiza o Seminário Louron Ida Hotema, Importância e atividades desportivas para Itania à Saúde. O objetivo desse Seminário Louron Ida Né, ato Tulo de Juventude, foi ensaio a Sira, o ensaio a Máquia, ato Cuidado de Saúde, no Nebelia do Cão, Rússimo Mora, Sônia. O Seminário durante Louron Ida Né, a Láu e a Salão Esperança em Mutindili, foi em Lalaix Né, no formador, para o Seminário da Fere, mas o Centro da Universidade de Timor-Lourosá, Cauê Netelo e Nentolo. Diretor Geral de Esporto, Ministério de Juventude e Esporto, Arte e Cultura, até tem, Seminário de Fere, Importância e Atos, mas o adulto, Sira, o ensaio a Máquia, a Saúde, no Nebelia minimiza Mora, Sira. A situação que a gente enfrenta, quase, a gente tem a parte do governo, a gente tem a atividade de Louron Ida, mas a gente tem a atividade que acontece, mas a gente tem a jovem, a gente tem a Ferec, a gente tem a participação da atividade. A gente tem que mudar isso, a gente tem a atividade, mas a gente agora precisa socializar essa motiva, a gente tem que fazer a atividade, a gente tem que fazer a atividade, por exemplo, em Rauteme, dia 20 de maio, dia 20 de novembro, mas a gente tem a diária, a gente tem que fazer a saúde, mas a gente tem que fazer a atividade, pelo menos, em Rauteme, que é barato, mas lá o Rauteme, no mínimo, e está lá, 5 mil passos, 10 mil passos, para a saúde, vai estar nisso, ainda não é importante, vai estar, então, não é que a gente tem a socialização, a importância, a bactéria física, vai estar nela, os jovens, e tem a Ferec, a Tua Sira, ou tu, para a beleza, mantém a saúde, para, pelo menos, a beleza, dependência, em Morroco, ainda não é que, você parte, o Ministério do Esporte, Arte e Cultura, a socialização, a importância, a atividade física, a comunidade etapa. Durante, ainda não há atividades, por exemplo, há atividades, jogos escolares, jogos comunitários, no Monsira, selo, selo, agora, também, depois, há implementos, atividades, quase, participação, máximo, de eventos, e, de a diária, não é que, ainda não é que, socializa, para a beleza, lorong, a atividade, a deária, mas, ainda precisamos, a atividade, a área, para a Itana Sáudia. A Itana Sáudia tem, a gente, a província, 14,000, 400,000, a itana, a itana, a posto, a IHA, a Dili, a posto administrativo, Lima, a IHA, a município, a Dili, agora, agora, a Itana Sáudia. O programa, Komoro, Chai Liu, Centro, a atividade, sim, a rane, involve, , participantes, de si rame húsi suco hito, nebê zisht iha capital díli. Delega 95, cada representante usí, cada sukti agitang e seminario, cada posto honuñe doração lorongida. Seminario ni halau durante lorongida, hetan apoiu husim Ministerio Juventudio de Esporto, Arte e Nukultura. David Gonçalves, Jemen.